Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Vinde, servos suplicantes, elevai a mente a vós. Celebrai com vossos cantos o amor de Deus por nós. Porque foi neste momento que a sentença de um mortal Entregou a morte injusta o juiz universal E vós súditos humildes Por amor e por tremor Contra todo mal desígnio Do perverso tentador Imploremos a clemência De Deus Pai eterno bem Do seu Filho, nosso Rei E do Espírito Santo Amém Aleluia 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 Pois tenho fé nos vossos santos mandamentos Antes de ser por vós provado eu me perderá Mas agora sigo firme em vossa lei Porque sois bom e realizais somente o bem Ensina-me a fazer vossa vontade Forjam calúnias contra mim os orgulhosos Mas de todo o coração vos sou fiel Seus corações são insensíveis como pedra Mas eu encontro em vossa lei minhas delícias Para mim foi muito bom ser humilhado Porque assim eu aprendi vossa vontade A lei de vossa boca para mim Vale mais do que milhões em ouro e prata Demos glória a Deus Pai onipotente E ao seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Amém Tende pena e compaixão de mim, ó Deus Pois há tantos que me calcam sob os pés E agressores me oprimem todo dia Meus inimigos de contínuo me especiam São numerosos os que lutam contra mim Quando medo me invadir, ó Deus Altíssimo Porei em vossa minha inteira confiança Confio em Deus e louvarei sua promessa É no Senhor que eu confio e nada temo Que poderia contra mim um ser mortal Eles falam contra mim o dia inteiro Eles desejam para mim somente o mal Armam ciladas e me espreitam reunidos Segue meus passos Perseguindo a minha vida Do meu exílio registrastes cada passo Em vosso outro E anotastes tudo isso em vosso livro Meus inimigos Confio e nada temo Que poderia contra mim um ser mortal Devo cumprir, ó Deus Devo cumprir, ó Deus, os votos que vos fiz E vos oferto um sacrifício de louvor Porque da morte arrancastes minha vida E não deixastes os meus pés escorregarem Para que eu ande na presença do Senhor Na presença do Senhor Na luz da vida Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Piedade, Senhor, Piedade Pois em vós se abriga a minha alma De vossas asas a sombra me achego Até que passe a tormenta, Senhor Lanço um grito ao Senhor Deus Altíssimo A este Deus que me dá todo o bem E que me envia o céu sua ajuda E confunda os meus opressores Deus me envia sua graça e verdade Eu me encontro em meio a leões Que famintos devoram os homens Os seus dentes são lanças e flechas Suas línguas e espadas cortantes Elevai-vos, ó Deus, sobre os céus Vossa glória refúgia na terra Prepararam um laço a meus pés E assim oprimirão E assim oprimiram minha alma Uma cova me abriram a frente Mas na mesma acabaram caindo Meu coração está pronto, meu Deus Está pronto o meu coração Vou cantar e tocar para vós Eu irei acordar a aurora Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos Dar-vos graças por entre as nações Vosso amor é mais alto que os céus Mais que as nuvens a vossa verdade Elevai-vos, ó Deus, sobre os céus Vossa glória refúgia na terra Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Aleluia 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 Deus nos salvou quando renascemos E fomos renovados no batismo pelo Espírito Santo Que ele derramou abundantemente sobre nós Por meio de nosso Salvador Jesus Cristo Justificados assim pela sua graça Nos tornamos na esperança Herdeiros da vida eterna Aleluia Os discípulos ficaram muito alegres Aleluia Ó Deus, que fizestes o vosso povo participar da vossa redenção Concedei que nos alegremos constantemente com a ressurreição do Senhor Que vive e reina para sempre Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém 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 Obrigado.